Que não há ferrolho, nem portais, que se fechem diante da tua voz, Levante as mãos, e não há doença, nem culpa, que se fiquem de pé diante de nós, E a tempestade se acalma, na voz daquele que tudo criou, E pois tua palavra é pura, é escudo para os... Levante a mão pra cima e cante, não há vergonha, e não há vergonha, Que se fechem, que se fechem, e não há doença, nem culpa, tudo está no controle dele, E a tempestade se acalma, na voz daquele que... E pois tua palavra, é escudo Levante a tua mão mais alto que você pode, levante a tua mão no terceiro andar, Telebiaia, canto, tome dar a canto, Tragédia não vai chegar na tua casa, Peste perniciosa não vai chegar na tua casa, Levanta a mão pra quem tem fé nessa casa, Levanta a mão quem tem fé pra receber, Haverá livramento dentro da tua casa, Tua família não vai entrar pra estatística de morte, Você não vai entrar pra estatística de derrotado, Levante a mão pra cima, E grita comigo, diga Deus, Eu recebo, A sua palavra, E entendi, Que o Senhor, Está no controle, As marcas, Têm um propósito, Diga Satanás, Não vai me parar, Eu vou continuar, Porque o que não me mata, O que não me mata, Me faz crescer, Eu vou continuar, Eu vou continuar...